Olá pessoal, tudo bem? Olha que serviço interessante que apareceu para a gente fazer. O cliente trouxe essa calça jeans Revit. Ela aparentemente é uma jeans comum, exceto porque ela já tem as proteções internas aqui no joelho. Então se cair, pelo menos o joelho está salvo. No mais, gente, é uma calça jeans normal, diga-se de passagem, linda de extrema qualidade. Revit é Revit. Então o que o cliente pediu? Para a gente acoplar aqui o zíper para ele usar junto com a jaqueta Dainese, linda também, não precisa nem falar. Então vamos a alguns detalhes, a Cie vai explicar aqui melhor para vocês. Primeiro a gente teve que tirar o passante, senão não seria possível embutir o zíper. Passante é onde a gente coloca o cinto, ok? Então, outro detalhe também que essa calça estava ótima no cliente, essa calça jeans. Então a gente não precisou ajustar. Mas digamos que ela fosse larga, tivesse muito larga em relação à jaqueta. Seria possível, a gente ajustaria jeans, como a gente sempre faz aqui, para ficar na medida da jaqueta. Retiraria ali todos os passantes e faria o zíper. Deixa eu ver, a Cie vai mostrar um pouquinho. Então está aqui, ó. Isso aqui são os passantes, né? Que fica aqui para colocar o cinto, fica atrás. Então retiramos os passantes. Agora Cie vai acoplar e vai explicar mais um pouquinho. Aproveitando, então você que tem um macacão, peça única, não é possível transformar em duas peças. Por conta do caimento, ele fica mais curto, não fica legal e nem seguro. Agora, se você tem duas peças, calça separada de couro ou cordura, tá? E quer transformar em uma peça única com um zíper aqui, é possível sim. Aí só tem que ver no track desse, se você pilota em pista, se eles liberam. Geralmente sim. Mas vamos lá, Cie, explica aí, por favor, o trabalho, que ficou lindo por sinal. Então, a parte principal são os passantes que não podem ter. A ideia era o quê? A gente até imaginou que dava para a gente colocar por dentro, que aí ia manter os passantes da peça. Mas o que acontece? Quando você coloca o zíper por dentro, não tem como você encaixar na peça. Quando você vestir a peça, vestir a calça, não tem como encaixar. Então, o zíper tem que ficar por fora. Então, esse é um dos motivos da gente tirar os passantes e colocar ele por cima. Porque na calça de couro, essa parte, elas são jogadas ao contrário. Elas são assim. E a jeans, ela é um cos, então ela é jogada para baixo. Então, nesse caso, a gente teve que colocar o zíper dele embutido ao contrário. Encaixar ele e depois para espontar. Para ele ficar virado para cima, sem tirar o detalhe da calça. Bacana. Acopla aí, por favor, para a gente ver como é que ficou. Dá um trabalhinho, lógico, mas... E na jaqueta a gente não fez nada? Na jaqueta trocamos o zíper. Ah, tá. Mas ajuste não. Não. Porque ela está zero, linda. Olha aqui, gente. Zero, zero. Até com pó. Vou filmar aqui. Cheirando. Cheirinho de novo. Aquele cheiro de couro delicioso. Então, nessa aqui, a gente só trocou o zíper. Trocamos o zíper. Legal. Dá um trabalhinho, né, gente? Mas isso no vestido do corpo até é mais fácil. Parado assim que dá mais trabalho, porque fica mole, fica franzindo. Então, fica essa ideia aqui para você. E digamos que você tenha falado, poxa, minha calça jeans é ótima, só que ela está larga. A gente ajusta conforme a medida da sua jaqueta. Para ela casar legal. Então, ficou assim. Dá para o cliente usar casualmente. Digamos que ele vai para o rolê aí e esteja muito quente de moto, ele pode tirar a jaqueta. E ele vai ficar com jeans. Com esse detalhe aqui. Mas super discreto. Super bonito. Então, fica essa dica aí para você. Você tem duas peças e quer transformar em uma? Traz para a gente. Está com uma jeans legal. Quer usar o jeans de uma maneira casual? Também. Isso acho que é mais indicado para o cliente que motocicleta que pilota mais em São Paulo. Aqui para pegar estrada, o jeans não é. Nem se compara com a segurança da cordura, principalmente do couro. Está bom? Mais alguma coisa que você queira falar? Sim. Mais alguma observação? Então, está aqui, gente. Linda calça jeans da Revit. Acoplada, virando uma peça única com a jaqueta da Inési. Esperamos que você tenha gostado. Deixa seu like. Deixa seu comentário. E é só visitar aqui a Elegance Costuras. Está bom? Sim. Agora uma dúvida que me surgiu agora e a gente não combinou. De verdade, pessoal. Se for pelo correio, tem como mandar? Se o cliente falar, minha calça está um pouco larga, eu quero que vocês façam de acordo com a simetria da jaqueta. Se ele fizer vídeos, tudo dá para a gente... Ele mandando as medidas certinhas, a gente vai confiar nas medidas dele e aí dá para fazer. Então, legal. Então, fica a dica aí. Você que está em qualquer parte do Brasil, só mandar para a gente. Está bom? Um abraço. Obrigado.